Gênesis no ar Mais um Evangelho no Coração Agradecemos, ó Pai, pela oportunidade Agradecemos, Senhor, pelo dom da vida Pela família, pelos amigos Ó Senhor, agradecemos Pelo intercâmbio com os benfeitores da vida maior Que possamos, nesta manhã Recebermos aqueles elementos Que necessitamos Sobre o ponto de vista Da elevação da alma Rogamos, Senhor Que Todos que aqui se vinculam Possam receber Estes benefícios em forma terapêutica Medicamentosa Para motivação No que remonta às tarefas Que temos que empreender Na lida evolutiva Ser conosco, Senhor Hoje, agora e sempre Muito obrigado, amiga, amigo Por estar conosco Nesta manhã Gênesis no lar Evangelho no coração Hoje Tem como tema Cristo A inspiração necessária Nós vamos, como temos feito Nós vamos, como temos feito Dar prosseguimento Ao estudo do livro A Gênese Milagres e Predições segundo o Espiritismo Especificamente No capítulo 17 Que trata Das Predições no Evangelho Hoje Nós vamos dar prosseguimento Dentro do tópico Sinais Precursores Faremos a leitura Do item 48 Melhor dizendo Eu vou ler o 47 também Para dar a liga Para a gente fazer, inclusive A conexão com o estudo O último Que foi o de número 337 São duas passagens do Evangelho 47 Ouvireis Também falar de guerras E de ruídos de guerras Mas resguardai bem De vos turbar Porque é preciso Que essas coisas aconteçam Mas isso Não é ainda o fim Porque se verá Sublevar Povo contra povo Reino contra reino E haverá pestes Famintos E tremores de terra Em diversos lugares E todas essas coisas Serão apenas O começo das dores Esse trecho Está no Evangelho De Mateus Capítulo 24 O conhecido Sermão profético Agora eu vou ler O item 48 Que Allan Kardec Disponibiliza Agora Em Marcos Capítulo 13 Versículo 12 E 13 Continuando a leitura Então O irmão Entregará o irmão A morte E o pai Ao filho E os filhos Se sublevarão Contra seus pais E suas mães E os farão morrer E vós Sereis odiados Por todo mundo Por causa De meu nome Mas aquele Que se Preservar Até o fim Será salvo Pois bem Amigos Nós vamos pedir Licença Para vocês Para que a gente Possa comentar Esse pequeno trecho Uma vez Que Os comentários De Allan Kardec Que vem na sequência Eles na verdade Abrangem Todos os versículos Que ele disponibiliza E não especificamente Esse No sentido De Alguns detalhes Que nós julgamos Importantes Então Naturalmente Dentro Dos princípios Doutrinários Que Allan Kardec É o legítimo Representante Nós gostaríamos De fazer a seguinte Consideração Bom Os sinais Precursores Só para a gente Se recordar Ele faz parte Portanto De um cenário Apresentado Por Jesus O que haveria O que haveria De acontecer Nós sabemos Que o Evangelho É um projeto Em que a palavra Do Cristo Dialoga Com os seres Que estão Num processo De Despertamento Espiritual Portanto Portanto É um código Que vem Sintetizar Todos os projetos Filosóficos As religiões Tudo que até então Tinha sido dito Ao nível do coração Mas o Evangelho Mas o Evangelho Também Apresenta Alguns detalhes Deste encaminhamento Evolutivo Então como nós sabemos Então como nós sabemos Que o reino De Deus É a conquista Do ser É construção De cada um Ao nível Do espírito Na sua Desenvoltura Intelecto Moral Nos trabalhos Na virtude Em busca Da sabedoria E o dinamismo Do bem Vejam bem Então nós Estamos nessa marcha E no processo Matriculados Nesta escola Que é um grande Aprendizado Nós vamos Enfrentar Os desafios Para superá-los Então Jesus Faz uma previsão Que muitas coisas Nos aconteceriam Quando No processo Da escolha Encontraríamos As respostas Ilusão Naturalmente É um processo Que faz parte Desse encaminhamento E nós vamos Experenciando Em vários Departamentos Vamos Nos aproximando Cada vez mais Do que é real Do que é definitivo Daqueles elementos Dentro de um processo De seleção Que vão Garantir Uma caminhada Mais segura Consciente Consciente Responsável Mas Jesus Com a sua Capacidade Que Escapa Até a nossa Análise Ele faz Previsão No que remonta Há tendências Pois ele Verifica Estas possibilidades De queda Na marcha Então o diálogo É ao nível Íntimo E coletivo Então quando nós Passamos os olhos Para esse momento Histórico A gente encontra Uma profunda Ressonância Com estas Previsões Sobre o ponto De vista Dos Abalos Das dificuldades Dos problemas Que estão Avolumados Diante Do cenário Da vida Observem bem Nós estamos Em pleno século 21 Mês de maio Findando Pandemia Sofrimento Dificuldades No mundo E ao mesmo Tempo Você abre O televisor O noticiário A internet E vai Se deparar Com cenas Lamentáveis Que estão acontecendo Lá na faixa De Gaza Eu fiquei E ontem Perplexo Com uma guerra Nos céus E as pessoas Filmando Mísseis Antimísseis Imaginem O terror Que essa População Está vivendo Por ganância Por ambição Dos homens Então Jesus Faz uma previsão Vendo o futuro Sabedor Sabedor Que muitos Percalços Nós humanidade Encontraríamos Face às escolhas E continuamos Escolhendo Optando Pelo Processo Que nos leva A profundas dores Então nós Aqueles que lamentam Que ficam Indignados Perplexos Perplexos Já manifestam Um certo nível De um certo grau De maturidade E isso pode nos dar Um bom indício De que Não seria Estes Que apertariam Um botão Para fazer uma guerra Novamente Mas por que Se surgem Esses sentimentos Como eu citei Da indignação É porque De alguma sorte Nós já Experenciamos Nesse terreno O que nos dá Ou que possibilita Um certo grau De maturidade Na hora De optar Naturalmente O texto Específico Da manhã Vai nos levar A uma reflexão Sobre o ponto de vista Familiar Então o irmão Entregará O irmão A morte E o pai Ao filho E os filhos Sublevarão Quando seus pais E suas mães E os farão morrer Vou dividir Aproveitando O ponto final O comentário Não é o que Temos visto Dentro das famílias Mas o que Na verdade Representa Estas Confusões A não ser Nos apoiarmos Na teoria Da separatividade Fomentada Pelo egoísmo Mas isso Não é O resultado Apenas De escolhas Atuais Isso vem Na esteira Do tempo O que está Desaguando No mundo Moderno No mundo Que vivemos Eu nem sei Se eu posso Tratá-lo Como moderno Pois nós Continuamos Tão antiquados Repetindo Os fenômenos Lá Do mundo Antigo Daí Medieval Apenas Para citar Essa época Porque Irmão Levar O irmão A morte Um pai Violentar Uma filha Amigos Amigos Amigas Nós Atendemos Casos E Que nos Deixam Perplexos Mesmo E isso É muito Mais comum Do que se Imagina Hoje em dia Com o advento Da Internet As pessoas Estão mais Apoderadas Então As delações As próprias Leis Que Que vão sendo Aprimoradas No sentido Da justiça E da proteção Apresenta Para a sociedade Ou Traz Alume Muitas Experiências Dolorosas Mas nós Podemos Inclusive Ainda Arriscar Dizendo Que a maioria Dos casos Não vem a público De violências Dentro Dos lares Se a gente Remontar A década De 1930 1940 Na época Época Do nazismo A técnica A tática Utilizada Era da Separatividade Para apoderar O Estado Então Aqueles Por exemplo Que não Se interessavam Pelos ideais Do partido Social Eles eram Delatados Dentro dos próprios Lares Pelos filhos Parentes A definir Dando mais importância A um regime A uma proposta De domínio De governo Do que os fundamentos Da própria família Então Separar É tática Para imperar E até hoje Inclusive No Brasil Isso funciona Obviamente Não com tanta Crueldade Mas existem Regimes Que atuam assim Então Quanto mais Dividida a sociedade Melhor Compreenderam? Pois bem Só que Sobre o ponto De vista Psicológico Espiritual Nós podemos Aprofundar Um pouco mais A definir O seguinte Que Jesus Nós estamos Estamos vivendo Uma desarmonia Interior Face a nossa Imaturidade Psicológica Emocional Social Comportamental Espiritual Seja onde Qual departamento Você queira Adequar A dúvida A insegurança O medo São Estados Íntimos Muito Comuns O que Aciona O mecanismo De conservação E o ser Traz Para fora Aqueles Mecanismos Que ele Adquiriu De defesa Então Como Quando Não temos Elementos Para o diálogo Não temos Lucidez Para se resolver Um problema É muito mais fácil Soltar as garras De um animal Para manter Um status Core De preservação Não agora Sob o ponto de vista Físico Mas sob o ponto de vista Psicológico O processo é o mesmo Então só para dar um exemplo Quando um indivíduo Grita Esbravejando Ele está demonstrando Uma necessidade De domínio Isso é Orgulho E quanto mais ele gritar Menos autoridade ele terá Porque avocará Contra si Reações Da mesma proporção Ou dimensão É causa e efeito Aí fica aquela batalha Campal Então é o conflito Que está sendo manifestado Mas quando a gente Lucifica esse conflito Sobre o ponto de vista Da harmonia Que estamos tentando Empreender Que é harmonizar O que é harmonizar? Ajustar Os contrários Tentar fazer Com que As coisas funcionem Da melhor maneira Possível Para gerar beleza Então beleza É harmonia de contraste Olha que legal Agora nós estamos na filosofia E tudo fica mais Lúdico Mais tranquilo Então Jesus diz assim O irmão entregará O irmão à morte E o pai ao filho Bom Nós temos o pai Na nossa intimidade Temos o filho Temos o irmão Temos a filha Temos todo mundo aqui dentro Quem é o pai? O pai que entrega O filho à morte Na verdade É a nossa ancestralidade Que não está disposta A mudar A reconhecer no filho Um padrão novo Então é mais fácil Pôr para fora de casa Isso Naqueles cenários Mais difíceis É mais fácil Você querer usar A sua autoridade De pai Como por exemplo Provedor financeiro E esbravejar Contra o filho Que está dizendo assim Pai Tudo bem Mas isso não cabe Mais nos novos tempos Vamos partir do princípio Que o filho esteja Com a razão E o pai Enceguecido Pelo ponto de vista Pelo fanatismo Pode agir com crueldade Não é assim? Que a gente encontra por aí Pois bem Vamos falar do pai Que nós temos dentro de nós Que é o padrão antigo Que cria muitas dificuldades De aceitar o novo Agora vamos inverter O filho Na nossa intimidade É aquele fruto Aquele germe Que está em elaboração Que está crescendo Vai virar uma árvore amanhã E muitas vezes O novo Quer jogar o velho fora A gente quer desrespeitar A crença A gente quer rasgar Passar uma borracha No que foi feito Aí gera um conflito Interior A irmã E a mãe Mulher Diálogo Do sentimento Do mesmo jeito Que o homem Diálogo Sobre o ponto de vista Racional Isso é só para dar uma ideia Porque o homem Mulher Tem a razão E o sentimento Na sua intimidade Mas na mulher Prepondera o sentimento Mas No campo desenvolvido No campo evolutivo A mulher é mais intuitiva Que o homem A mulher É mais médium Do que um homem Então quando vocês olham Para o Chico Xavier Vocês estão vendo um homem Mas na verdade É um psiquismo Que desenvolveu-se muito No campo feminino Ele só está escondidinho Ali naquele corpo de homem E isso causa um problema Social no meio espírita Porque o povo santifica Então é mais É mais poderoso Ter um santo Do que uma santa Porque santa é mais frágil Quebra Olha que infantilidade Que a gente Ainda caminha dentro É ranço É ancestralidade religiosa É machismo Em outras palavras É preconceito também Então nós temos Na nossa intimidade Um complexo processo Em evolução E que nós temos Que harmonizar Ou podemos Harmonizar Se a gente Colocar amor Então Jesus Quando diz assim Eu não vim trazer paz Mas a espada Ele está dizendo Mais ou menos assim Olha pessoal Eu vou disponibilizar Conhecimento Tá bom? Leiam esse livro Nunca você vai ter mais paz Porque você será Uma convidada Para mudar E a mudança Gera Estresse Não é assim? Conflito Você vai gastar energia Vai ter atrito Atrito O atrito Gera energia Olha que legal Mas com Jesus Isso tudo Toma uma forma Muito especial Porque vai dialogar Com bons sentimentos Então não é para você Acelerar o atrito Criar problema Você não vai gestar Você não vai ser Motivo de escândalo Você estará sendo chamado Para passar pelo escândalo Da melhor maneira possível Sobreviva Sobreviva ao escândalo Perdoe Gente Nós precisamos lembrar Que a pedra evolui Por inércia O reino mineral Um diamante Que é tremendamente Evoluído Pela sua organização Molecular Que faz com que ele seja Tremendamente inerte Resistente Portanto Para o mineral A inércia É uma virtude Para o homem Seria preguiça Olha que símbolo Interessante Então nós temos Que observar Que cada um Está vibrando Numa faixa Possível de evolução Por exemplo No vegetal Os vegetais Não são a base De uma cadeia alimentar Não fazem troca Gasosa Importante Geram todo o alimento Para toda a cadeia Que vem acima Eles são então Captadores E transformadores De energia Não é verdade? Então para o vegetal Isso é uma virtude Agora Se o homem Se torna meramente Captador De energia Isso se chama Avareza E ambição Ele está se perdendo Ele podia usar Essa experiência Mas para impulsionar E não para ser avaro Para distribuir Para produzir O que seria desejável Para os animais? Como que eles se planificam? Não é com instinto De sobrevivência Instinto de perpetuação Da espécie? O problema é que o homem Se apega nisso Enquanto para eles Isso é virtude E no homem Quando vibra nessa faixa Ele se torna apenas Um animal Instintivo Egoísta Violento Como nós falamos Logo no início Então O homem Nós Estamos aqui Para organizar Nossa morada interior E isso será possível Quando nos apoiarmos Na busca Pelos valores E virtudes E sabedoria Mas é só um pouco Não exagere também Porque senão Você se torna fanático E se isola Do contexto Compreenderam Como que Nós temos que sermos Temperados no bem Aclimatados no evangelho E dando prioridade Ao bem comum Você não pode abrir mão Da sua evolução Mas tem momento Você tem que ceder Um pouco Para deixar que o outro vá Aquela história Tem hora que você acelera Tem hora que você estaciona o carro Então tudo isso Vai gerando dúvidas Que na verdade Trabalhadas Se tornam certezas E princípios de vida Então O evangelho Para o nosso coração Sugere que sejamos humildes Eu gosto muito de etimologia A origem da palavra Humildade Vem do Militas Que significa Pouca elevação Ou seja Uma ideia Que dialoga com a modéstia Sermos modestos Humildade É a qualidade De quem age Com simplicidade Característica De pessoas Que sabem assumir Suas responsabilidades Sem arrogância Prepotência Soberba Por isso Nos colocamos de joelho E pedimos a Jesus Que nos inspire Que o evangelho Seja Um roteiro E quando a gente fala em roteiro Nós não queremos Recartilha Tem gente que nos procura Para perguntar Se é certo ou errado Essa é uma das perguntas Mais constrangedoras Que pode nos visitar O que que é o certo E o que que é o errado A gente pode falar Respondendo Sobre a necessidade Do bom senso Nós podemos responder Dizendo Ouça sua intuição Dialoga com a sua consciência Mas eu não tenho Resposta para você Porque eu procuro As minhas E nem sempre as obtenho Eu tenho que percorrer Muitas sendas E todos nós Estamos juntos Por isso Para compartilhar As nossas experiências E aprender A produzir Porque o cristão No mundo É aquele que sai Para semear A boa semente Jesus não falou Que o cristão É aquele que sai Para comer O que ele vai encontrar Na lavoura Pegaram aí? Como que é bonito O evangelho? Hoje é domingo Domingo é dia da família É dia da meditação É o dia da fraternidade É o dia do repouso É o dia da organização Para a semana que advém Cheia de oportunidades Então nós Estamos juntos Agradecidos a Deus Procurando inspiração Nesse modelo Que é o Cristo E o modelo Que nós gostaríamos De trazer Como inspiração Para a sua Atividade dominical Que não é mais Procurar Uma bênção Que venha de fora Uma prática religiosa Que se torna Muito mais social Não, não O nosso domingo É um domingo Em que nós vamos Ouvir o Cristo Dentro Para que ele saia Para fora E se torne Realmente Um referencial Pulsante Vibrante Atuante E não Aquele Cristo Da imagem Do livro Lá da Bíblia Não, não Então nós teremos Agora A colaboração De um grande amigo Olha Como ele Realmente É um amigo Porque ele tem Nos visitado E a gente Então pede Licença Para vocês Para trazer Para o cenário Da FEAC Gênese no Lar O benfeitor Emmanuel Que ele vai Falar para a gente Sobre A inspiração Cristo A inspiração Necessária Então eu vou Pedir Para vocês Que me acompanhem Mais um pouco Está terminando Calma Fique tranquilo A gente está chegando lá Pois agora Nós vamos Acompanhar O pensamento Uma mensagem espiritual Para o seu domingo Ofertada por Emmanuel No livro Encontro Marcado Psicografia Do nosso querido Francisco De Paula Cândido Opa Desculpa Esse é o nome De batismo Depois ele fez questão De mudar para Francisco Cândido Xavier E eu descobri Recentemente Até mais elementos Que justifiquem O porquê Que ele É Fez questão De mudar o nome Mas vamos lá O que nos importa Agora O modelo É a página O Cristo No trabalho Cotidiano É o tema As horas De inquietação E de incerteza Virão sempre O que fazer Quando a bruma Da indecisão Nos envolva As trilhas Da existência O que fazer O que fazer O que fazer O que fazer O que padrão seguir Quando chamados A deliberações Graves E intransferíveis Que padrão seguir Efetivamente Para cada um De nós Surgem lances Aflitivos Nos quais O nosso livre Arbítrio Parece Entranhado Na sombra Incapaz De escolher Entre o bem E o mal Apesar disso Em meio A todos Os desafios No reino Da alma Encontraremos O Cristo A inspiração Necessária Para a resposta Justa Se o mundo Em derredor Te apresenta Quadros De tentação Ou de infortúnio Deixa que o Senhor Os contemple Através de teus olhos E saberás Entendê-los Em bases De inesperada Sublimação Se registras Palavras Injuriosas Deixa que ele Meu divino mestre As escute Em teus ouvidos E De imediato Nelas Perceberás Oportuno Oportunos Convites Ao exercício Da caridade E da tolerância Se deves Falar Em questões Complexas Deixa que o eterno Benfeitor Se exprima Por teu verbo E articulará Sem dificuldades A frase De compreensão E de bênção Agora Se age Sob qualquer dúvida Relativamente Ao proveito Das atividades Que o mundo Te pede Deixa Que o excelso Amigo Te oriente As mãos No serviço E entrarás Para logo No rendimento Do bem Se te diriges Para lugares Determinados Hesitando Quanto ao benefício Que há de virar Do que te Pretendes fazer Deixa que ele O senhor Caminhe com teus pés E colocarás A ti mesmo Na direção Que mais te convenha A consciência Tranquila Resoluções A tomar Encargos Por assumir Opiniões A fornecer E provas A enfrentar Solicitam Meditação Se nos propomos Se nos propomos Atuar Com discernimento Em todas as Indecisões E aflições Pensa no Cristo Reflete No mentor Sublime Que nos ama E compreende Sempre Muito antes Que lhe possamos Oferecer Migalha Da nossa Compreensão E do nosso amor E escolhe Proceder Qual se comportaria Ele dando De si Sem pensar Em si Deixa-te Estar com ele Tanto quanto Ele está contigo Há milênios E seja Qual seja O teu problema Em sentindo Pensando Falando Ou agindo Acertarás Que o Cristo Nos inspire Se transformando Então Nesse modelo Vivo Dentro do coração A expandir-se A irradiar-se Para que a gente Possa Errar Menos Emmanuel Está sugerindo O acerto Obviamente Que ele tem Autoridade Nós Somos Pigmeus Perto Da altura Moral Do nosso amigo Espiritual Das manhãs Mas eu Falo Naquela Ambiência Anterior Sugerida Da humildade Que me Inspira Dizer Senhor Me ajude Para que eu Erre menos Mas Sobre a tua Palavra Que tem Autoridade O acerto Virá No tempo Certo Na hora Devida No momento Sentiremos A plenitude Da paz Não esqueçamos De procurá-la De lutar Por ela Mas temos Que enaltecer A importância Do cuidado E da paciência Que é a ciência Da paz Faça o que você puder Que quem faz o que pode Faz tudo Não almeje Escalar o Everest Como certa feita Disse o Chico Suba aquele monte Que está À sua Frente Observe o cume Não queira ir Na direção Reta Faça as adequações Ajuste E em oração Terás Por certo A inspiração Que tanto sonhamos E que precisamos Manhã de paz Um domingo De muito amor É o que desejamos Para o seu coração Rogando a Jesus Aos bons espíritos Que leve a paz As vibrações Fraternas Para a tua casa Para os lares Vizinhos Para toda a sua Família Aqueles que estão Distantes Geograficamente Ou se encontram No mundo espiritual Que todos recebam O amor De Cristo Ave 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 seja o Cristo Muito obrigado De coração Por vocês Estarem conosco Na casa de Kardec E eu ainda peço Compartilhe Compartilhe Com os amigos Esse vídeo Se ele Te trouxe Momentos Agradáveis Que Se ele Te elevou Um pouco mais O pensamento Os sentimentos Se Esse vídeo Trouxe o Cristo Para dentro Da sua alma Muito obrigado Até o próximo Gênese no Lar Evangelho no Coração Tchau Música Música Legenda Adriana Zanotto